E hoje a gente continua a nossa matéria mostrando como é feito o queijo desde o processo inicial, que é o leite, até o produto final, que é o queijo. E para isso nós viemos para Cruzilha, sul de Minas Gerais. É uma junção de muitas coisas. Primeiro, a matéria-prima é o leite. Sempre. Não importa o leite do que, de que animal, mas é leite. Você tem que ser leite. Esse é o fator mais que 90% do produto. E ali você vai esquentando mais esse leite, ou você vai esquentando menos. E tem a coagulação, ou às vezes você nem coagula, você faz uma fermentação enzimática. Então ali, dentro desse leite, com esse leite, você faz vários processos. Coloca fungo, ou coloca fermento a mais, ou a menos, ou um tipo de fermento A, ou B, ou C. E ali você vai ter produtos diferentes. Vai ter um queijo de um jeito, queijo de outro. Aqui é o laboratório. Aqui é o laboratório. Mas para fazer queijo, precisa de laboratório? Opa, precisa, precisa. Temos vários testes que tem que fazer do leite e do queijo que entram, né? Para saber como é que está se portando esse queijo. E é uma ferramenta para os queijeiros também, né? Eles querem saber como que está o leite em vários aspectos. O leite varia muito de um dia para o outro. O que o laboratório faz, Tulio? O laboratório de qualidade do laticínio prosiliense, ele abrange tantas análises fisico-químicas quanto muito biológicas. Então, todo o processo de fabricação é acompanhado. Acidez, gordura, crioscopia, além de análise de E.coli, coliforme, que é a contagem de coliformes totais e fecais. Além de bolores e leveduras de ambiente, câmaras frias, queijos, salmouras, até de diversas peças dos outros queijos. Muitos processos passam pelo laboratório? A maioria. Então, a gente procura se forçar o máximo para poder cercar todo o controle de qualidade do laticínio. A gente é o controle de qualidade, em geral, de liberação do melhor queijo do Brasil. Essa é a sala de maturação do mofo branco, onde a gente matura o brilho e o camembert. Como assim, mofo branco? O mofo branco chama, na verdade, o nome até que é Penicillium Candidum. É um mofo que foi descoberto em 1700 e pouco por uma francesa chamada Marie-Angele. Na verdade, na época, ele era azul. Aí, depois que uma outra pessoa conseguiu deixar ele branco, né? Mas o que esse mofo faz? Então, ele age na proteína do leite, ele derrete o queijo. A gente chama de proteolizar. Esse mofo, depois de 20 a 30 dias, o queijo começa a ficar derretido internamente. E ele dá um sabor, assim, muito marcante no queijo. Bom, vamos experimentar o brilho. Eu peguei um pedacinho aqui, mas dá pra perceber. Tem aquele veludinho aqui em cima, que a gente viu lá na... Ó, dá pra ver, ele é bem macio. Olha, bem macio. Ele tá meio que cremoso por dentro. Tem o veludo por fora, dá pra ver. E a gente vai experimentar. Muito gostoso. Você sente um pouco desse fungo dentro dele. Esse fungo, né? E essa casca, deixa um pouquinho ele com gosto de amônia. E esse é o diferencial do queijo. Quanto mais velho, ele vai ficando mais forte, né? Esse daqui é mais novo. Tá bem suave. E come com a casca mesmo, não é pra jogar a casca fora. E com o vinho, aí fica bom. Térgio, isso daqui é um queijo? Parece uma tampa de garrafa gigante. Pois é, mas não é não. É um queijo. É o queijo lenda. É um queijo que nós estamos desenvolvendo já faz algum tempo. E ele tem uma história interessante. que esse laticínio é muito antigo. Ele foi fundado em 1924, né? Então, diz que aqui tem muita assombração de queijeiros que já morreram e continuam trabalhando aqui. E diz que esse queijo amanhece mexido. Então, eles acreditam que ele é feito a quatro mãos. Feito pelos queijeiros vivos e pelos que já morreram. Então, é interessante a história desse queijo. Lenda. Nós vamos lançar esse ano ainda. Ah, ele vai ser lançamento ainda. É, é. O que tem de especial nesse queijo? Ele tem uma mistura de fermentos. E uma dosagem específica. Porque no fermento, você não pode ir misturando assim. Você tem que ter uma dosagem certa para fazer essa mistura. Mas e por que ele ficou preto assim? Você não é uma casca? É uma tinta. É uma tinta. Na verdade, é uma... É só uma tinta que a gente passa nele. Para proteger ou por quê? Proteger. Para proteger. E a gente escolheu o preto. O formato também é bem diferente. É, esse formato é um formato aí que é estranho, né? Ô, Junimes, e uma coisa? Me falaram que tem assombração aqui, é? Pior que tem, cara. Ah, é? É, é verdade. Mas qual que é a história? É, a lenda aí diz que... Aí a assombração fica aí, que é os antigos aí que trabalharam no Letucine, quem já se foi. Aí fica aí que cuida o queijo depois que a gente vai embora, eles ficam cuidando. Por isso que é um dos melhores queijos do Brasil. Agora a mesma coisa, é verdade? Você já viu alguma coisa? Não, vê assim, de frente não, mas a gente vê alguma coisa caindo aqui, a gente deixa o queijo no lugar, acha no outro. E aí, você não viu a comida não? Pô, essa aí a gente já tá acostumado, primeira vez, eu fiquei meio assustado, mas depois... Depois entra num acordo? Entra num acordo. Tudo que vem pra ajudar a gente é bom, chega aqui o queijo tá arrumadinho. Fantasma mineiro? É, tudo mineiro. E tem muita história mesmo de assombração, então? O pessoal conta que sim, conta que sim. Eu ainda não vi nada, mas o pessoal da noite, que trabalha em túnel, sempre tem, toda semana tem uma história nova pra contar. Eles falam que escuta barulhos, derruba formas no chão, eles vão vendo as formas, tá tudo num lugar. Eles falam que, principalmente esse queijo agora, eles deixam o queijo no lugar, amanhecem outro. Eles acham muito estranho isso. Tem uns que tem medo, tem porteiro, que agora não, esse porteiro noturno que está aqui, vigia noturno que trabalha hoje aqui, hoje ele permanece, o Rui, ele tá firme. Mas os outros não ficavam não, pediam demissão, tinha medo. E via muita coisa estranha. Essa daqui é uma outra câmara? É uma outra câmara. Essa câmara é uma câmara quente, onde o queijo, a gente saiu daquela câmara fria, onde ele ficou 40 dias em torno disso. Aí ele vem pra cá. Aqui ele vai desenvolver as olhaduras. São olhaduras. São aqueles buracos, aqueles queijos do ratinho, que eles chamam, que tem aqueles buraquinhos. Essa região nossa aqui de Cruzilha, ela é propícia em propiônico. Ela tem muito propiônico. Que é a bactéria que desenvolve esses buracos, esses buracos redondinhos e brilhosos. Isso faz alguma coisa no queijo? Ah, ele dá um sabor diferenciado. Ele deixa um pouco mais doce o queijo. Não vamos falar doce, açúcar, nada disso não. Mas assim, ele deixa mais suave e dá um sabor diferenciado. E é natural da nossa região. É o terroir nosso aqui. É isso, né? Essa abundância em propiônico, né? Não, eu tô vendo um queijo gigante aqui. Ele também é emental? É, esse aqui é o emental. É um queijo que gasta em torno de 600 litros de leite pra fazer um queijo desse, né? 600 litros? 600 litros. Ele tem em torno de 50 quilos, mais ou menos, um queijo desse. Todo queijo, todo processo de queijo também é assim. Leva bastante leite pra fazer o queijo. É, normalmente 10 pra 1, 10 litros pra 1 quilo. No caso desses queijos, gruyere e emental, chega a 11 litros a 12. Depende da empresa que trabalha, né? Então vamos partir o queijo então? Vamos partir aquele pra gente ver como é que tá as olhaduras dela. Aí eu vou mostrar o que que é a olhadura. E o cheiro aqui também é mais forte, né? É, aqui é o cheiro mais forte porque aqui é uma câmara quente, né? Então as bactérias aqui tão nadando de braçada, né? Elas ficam felizes, né? E faz parte de tudo isso. Faz parte do processo, é. É, faz parte do processo. Ele partiu ali na hora e já deu um pedacinho pra gente. Mas o sabor... Hum... Muito bom. Ele vai partindo ali na hora e sentiu o sabor assim. Hum... Dá vontade de botar a boca ali e comer o negócio inteiro. Muito bom. É bem pesado o queijo, olha aqui, ó. E olha como é que fica no final as olhaduras. Ele mostrou pra gente uns... Tava no comecinho uns buraquinhos. E no final viram os buracões, ó. Fica parecendo o buraco do rato mesmo. E isso também vai mudar o sabor do queijo. Aqui, essa região tem uma tradição de queijos com arte, né? E eu sou muito envolvido em arte, porque minha formação é música, é arte. Eu gosto dessa coisa artesanal, né? Eu acho que o produto fica melhor. Não sei, o fator humano ali mexendo é uma outra coisa, né? O queijo é vivo. Ele tá em transformação constante. Dia a dia ele tá se transformando. Aquelas bactérias ali dentro vão se modificando. Uma vai, talvez, comer na outra. E vai transformando. Aquilo é uma coisa incrível, né? Eu acho que vale a pena você vir aqui pra Cruzilha conhecer a cidade e também conhecer os queijos. É muito bom. Se você estiver passando por Minas Gerais, procura saber como faz pra chegar aqui em Cruzilha, porque você não vai se arrepender de experimentar todos esses queijos. Eu vou se arrepender de competence também.